Eu fico assim meio, por causa que o primeiro bicho aqui, que aparece o turnier name, é o comandante sat... Então acho que tá em alfabético. Gente, vamos lá pra mais um episódio. E esse episódio não deve ser muito longo, porque a gente vai fazer aqui, certo? Mas, saibam que agora começa a complicar bastante, porque nós vamos ter que passar bastante coisa sem perder ninguém. O que é difícil, principalmente o Cyrus, que a gente vai ter que descer a lenha ali duas vezes. E capturar a giratina no braço, que é mais complicado ainda. Mas vamos nesse episódio, tá? Vai ser no próximo. Vamos ver aqui que tá, é aqui do outro lado. Tem um item ali pra pegar, mas depois eu pego. Esse carinha aqui, ó, você tem que falar com ele. Aí vem a detetive. Ah, o detetive te dá o item. Nossa, é muito mais sentido. Cara, por que que eles tiraram o detetive no remake? Fiquei curioso agora, por que que tiraram o detetive no remake? Pô, o detetive é muito importante pra história. Por que que sorte ficou toda cagada no remake? Ok, já peguei dois locais aqui. Ah, ele... Ah, ele hackeou o negócio ali pra isso? Não, ele... Mano, por que que os caras me tiram esse maluco, sendo que... Vamos ver... No... No Red Gold Sol O Silvio o lance, literal, explode no maluco na bomba. Vou tomar cuidado agora com a netzinha Esse cara aqui tem o gobat né, vamos ver Vamos ver Aí, era um só mesmo né Era só um O segundo, ele tá marcado como um Houndor e um Murkrow Nível 38, nível 40 Oi? É um Houndoom? Qual que é o moveset desse Houndoom? Houndoor Houndoor Qual que é o moveset dele? Ele tem Earthquake, alguma coisa assim? Poxa, não falou se ele tem Earthquakes Vem, falou pelo safe Houndoom Pelo safe Porque se não tivesse Earthquake Eu podia mandar o Leifel Porque o Leifel tá com o Dig Aí o Dig levava, mas como eu não tenho como saber É, onde é o 41 Deixa eu colocar o cara na frente Terceiro Terceiro Não só economizar recursos Como também evitar risco de Tomar espada Se tiver algum item importante aí pra pegar Que eu vi o bagulho a visto Também seria bom né Mas eu duvido que tem Tem um Max Revive Tem uma Ultraball Snatch Bloodbomb Estrecho Bloodbomb é bom É pior É pior Aí, tá tudo certo, qual que é o próximo agora? Quarto Ele tem 3 Pokémons, o próximo É um Glameow Nível 37 Ou seja, nível mais baixo Um Murkrow E um Krogunk 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 Esse Krogunk aí vai ter que ele Vai ter que dar jeito ali o Nosso amiguinho É, Poise É lendário Poise do lutador Que maneirinho Ele tá 1x4 pra Psíquico Que impressionante É, seria ótimo se eu tivesse Mas eu não pegou 1x5 Reza parceiros É pra cá? Ou é pra lá? Opa! Não é aqui Não é aqui Não é Grunt Tá Duvido disso Não, esse cara eu vou ignorar ele Sai Esse cara tem um cara Ele é hipórico Presta atenção O cientista Tem dois cientistas Eles vem com Um tem o Porygon 2 Nível 42 E o outro é o Feathery Que ele tem um Achille E um Cadáver É, é melhor não enfrentar esses caras E esse aqui? Tem o que? O que tem o item Ou o que nós precisamos lá Ele tá lá atrás Beleza Se ele for o quarto É o Glameow Que ele começa O Murkrow E o Krogunk É Não É ele que perdeu a chave Só tem que pegar a chave Beleza Eu vou voltar ali atrás Porque tem uma área lá que eu não explorei Ó Deixa eu ver Tem um Dubious Discs Tem um Harry Candy Harry Candy Ele fica no chão escondido É, tá escondidinho Deixa eu ver mais o que Frustration Green Shard Max Potion Pokedoll Tô vendo aqui as coisas que podem aparecer no meio do caminho Nugget Proteína Elixir Max Elixir Razor Claw Então, cuidado que eu tô olhando aqui a Bulbapad Parece que pode ter uma luta dupla Ah, essas daí As que eu fude toda hora Cadê uma explosão? É potencial do Bulbapad Cadê uma explosão? Vídeo Vídeo Te roubaram Na entrada Você não passou no detector alimentar Opa Vídeo Esse cara tem o que? Ah, se ele for o quarto Ele só tem um Deixa eu ver Se for o quarto Só tem um Pokémon Stank Número 41 Espero que eu lembrei Poison Dark O problema é o moveset dele Tá Ai, que bom que tava na sequência Workroll Stank O F1 é uma ótima opção aí pra essa situação Brutox, eu vou te deixar na frente aqui Porque eu acho que, no geral, é tudo difícil se virar aí Ele já aceitou, tá incrível Frustration Frustration Beleza, vamos passar lá no centro Pokémon agora Comprar umas poções também, que tá faltando Beleza, vamos pro Stank Próximo negócio Próximo na parte Tá bom Com cuidado aqui com o carinha que tá deixando pra trás Eu não tanquei essa foca aí que você me andou Eu não sei por quê Sai pra lá, o seu cientista do caralho Sai pra lá, sai pra lá Pelo menos esse aí não corre atrás de você Olha só Outro, outro carinho Não, esse aqui a gente ia falar com ele Então tá bom Não interage Que bom, que bom Vamos curar e comprar item, né Porque... Importante, importante Não arriscaremos a vida dos nossos pequemons aí Com besteiras Já Eu tô cortando as lutas, tá Nos episódios Porque São umas lutas assim Eu só mostro as que realmente é tensa As lutas que eu literal Deleto os bichos com um ataque só Não tem graça, né Tem graça só pra gente Ah, e também eu deixo quando tem alguma conversa que tá rolando Que é interessante Imagino o tanto de corte que não deve ter Ah, azeite de olímpa foi um dos primeiros a rodar aí, né Pringuinho, o que se precisa É essa daí Vinte e um Tá certo Companhia das Hyperpultures Não, não posso correr ou ir ficar sem cura no meio do rolê ali, não Vamo lá Vamo lá Quem é o próximo agora? Vamo lá Gente, já tinha passado aqui Diclo, Magical Marou Marou, Marou, Marou É esse É... Sete Dois Golbat Me apoia Um cientista ali Acho que dá pra engabelar esse cientista se eu entrar na outra porta, hein Tomara Vamos nunca mais botar aqui Mas quem perde a chave dentro da própria casa, né Tipo... Aí, Golbat esse aqui? É... Esse aí é pra ser o Golbat E esse é o da luta dupla? É... É do jeito possível É... É, rapaz Também que eu fui... Fui na calma aqui Que... Tem que fugir da luta dupla com todas as forças Um Lucario Aí... Você passa um Populcário O Sturdy Em alguns pokémons é bom Mas só se você tiver, por exemplo, o Counter Porque aí o Counter vai literal deletar Beleza O Galaxy Grant 9 Ele tem 3 pokémons É o... Sapo... Sapo Venenoso O Krogunk O Stunky E o Glamy Owl Eu acho que é da história Beleza Tem que tomar cuidado aí Se for algum dos comandantes Aí é coisa diferente O comandante eu já... Já tem até o... Vou deixar o... Ah... É uma dúvida que eu tô aqui Que eu esqueci de verificar É o tipo dele É integrar um voador Que nada Dúvida Deixa eu ver aqui rapidinho Beleza Pegamos aqui Tá Green Shard Ok Sairos Ele deve começar com o Sneasel Bem Close Combat do Lucario leva Então... Sneasel é o de menos O problema é o resto Então... Só tem que ver O Sneasel tem que ter ataque Mas não faz nada Eu sou Metal É... Faz sentido Flash, Squid E... Crowbat com... Com Ajuntem Aí próximo tem Troakang, né? Você falou? Sim O Sairos é o último Então eu já sei que não é ele Vamos lá Tá E o comandante Saturn É um Gobat Um Bronze Ou é um Toxic Crow? Ele é depois Ele é depois Depois do... Depois do... Depois do... Depois do... Não vou falar com ninguém aqui que... Chanto de ele é de cara com um... Super maluco nas Galaxies Ok? Discurso do vilão! Olá pessoal! Não... Eu acho maravilhoso O cara vai fazendo discurso Tem... Meio dos membros do Team Galaxies Escutem! Meu nome... É... Como eu apareço pra vocês hoje É Sairos O mundo... É... Nosso mundo é cruel... É... Qualquer... Em uma palavra incompleta Eu acho que ele quis dizer Que o nosso mundo é cruel Não é isso? Acho que foi isso Sim Assim, né? É difícil sobreviver esse mundo Sim, porque tem umas criaturas Que uma criança ainda não possa sair Com lança a champa por aí Sim Igual de mesmo É... Esses pokémons... Estão incompletos Ele quis dizer que o mundo é imperfeito, tá? É Significado de cru Ou cru Se quiser Eu imagino... Um... Uma animação disso aqui E o... Dois grunts ela não funciona assim Pô... Mas... Se o mundo é imperfeito Ele quer recomeçar do zero A gente também não vai... Sabe? Morrer Ele nunca vai conseguir ganhar Você sabe disso Ele nunca vai conseguir realizar isso Bom... Não, acho melhor O protagonista tá lá Perto de uns 30 Legal? Não, os caras vão embora Como se... Estiverem de boa 27 anos de idade Não, pra mim... É... Os únicos team Que dá pros caras se disfarçarem em verdade É o... Os da Team Rocket Porque nem o pessoal da Team Rocket Sabe quem é da Team Rocket Não sai dessa Poker Doll Vai... Alojamento... Descanto... É... Quarte de distância Pode usar se não tiver o culpado Chame pelo nome correto O Corre da Sonequinha Beleza Hum... Qual que é o que tem o Kroakang? Agora... Agora... O que cada um deles tem? Vamo ver... Vamo ver... Vamo ver... Deixa eu dar uma olhada aqui Eu sou o... Nove ou dez Um começa com o Stank Então Kroakang Outro Kroakang Stank e Gliminal O nove é o do Stank Ou o dez é do Stank? O... Dez é o do Stank Então eu vou chutar que esse de cima aqui Pera aí... Pera aí... Eu acho que eu já sei qual é Não... Não... É... Esse aqui... Esse aqui... Bom... Tem cabelo menor, né? É... É difícil virar e falar o homem, né? Mas... O... O homem... Que é homem Ele começa com o Stank Aí de cima vai começar com o Kroakang Esse aqui é o... Que a gente tem que descer a linha primeiro O homem foi ótimo É... Meio difícil dizer o homem, né? Ah, uma mulher, né? Uma alegria Esqueci Salve, cururu Na beirada do rio Vai tomar... É... Que a maioria das Double Battle É tipo... Mariel, oiço! É lá, mano... Não dá pra saber Todo mundo tá... Saiba que eu vim preparado Eu tenho um X-Scissor aqui Pra matar bicho psíquico também Psicote... Psicote de ponte aí Eu vim preparado dessa vez Dessa vez É... Vamos lá, Ivo O fator de eu usar o Ivo É porque ele é mais rápido Atenção! Preencha o lugar É... 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 É mais arrombado Veio no Night Lash Losco Eu acho que ele não tem Tóxico ainda pro nível Porque eu já tava no 39 Bem, esses são os últimos Galaxy Grunt Aparentemente depois já é o Cyrus O... O... Cientista mais próximo que tiver Ele tem um Porygon 2 O bicho que é que eu não vi? O Glemial, né? Glemial Nível 38 É... Tá jogando Civilization 6 Rapaz Vai dar rota mais feia que eu tomei Sem comentários Eu não vou jogar Traga Close Combat Eu sei que tem gente que vem aqui Ó... Eu sei que tem gente que vem aqui E... Simplesmente sai atropelando todo mundo aqui, né? Sim Só que eu vou falar um negócio, velho Dá pra ir de boa aqui, né? É... Mas baixar agora que eu esqueci de trocar o Pokémon Pode Pode Calma aí Eu acho que ele vai vir pelo... NextNash ou próximo? Próximo Tem que levar ele num hit só E eu não sei se o Ariel Ace dá dano suficiente O Ariel Ace desce devagarzinho Pode O Ariel Ace foi necessário Pode Tóxico o jeito que vem, vem Calma Sucker Point Oh, yeah! Foi preposíssimo o que eu fiz! Oi! Quase perdi o Pokémon por baixar agora de um segundo, véi! Oh, yeah! Cara, é a distração! Os outros camadas também saíram na hora errada, véi! Eu tô com um monte de forreal aqui, véi! É, eu conheci do forreal! Não! É preposíssimo! Esse jogo ainda não tem, né, o... 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 Organize... Organize, né? Não! Não! Ai, saudades, eu não tô organizando! Vamo lá! Agora é o... É, aqui ó, é tudo extra que eu lembro! Então é só cuidar pra não... Tá, aqui ó, é o... O Harry Kane! Ué! Aqui é o Harry Kane! Prontinho! Vai! Será que eu tenho? Muita calma nessa hora! Muita hora nessa calma também! Vai ser de Sheer! Tá, é... O próximo já é o Cyrus ou o Vinny! É! É sim! O Cyrus é até... O Cyrus é até mais fácil! Tem até os moves aqui! O Sneezer! Tá! Ele tem algum move de lutador? Não, né? Nem terrestre, né? Deixa eu ver! Acabou, 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 acabou... Nenhum lutador, nenhum terrestre! No máximo Ice Punch no Sneezer! Tá! Os fogos seria o mais problemático, mas eu tenho certeza que ele não tem, porque ele é egeiro! Não tem! Nem um bicho tem! Nem um bicho de fogo! Só se fosse um... Só se fosse um Raidon com um Surf aí eu ficaria preocupado! Como esse bicho nada, nem o criador do jogo sabe até hoje! Ah, mano! Pela hora o... O trio Parada Dura! Entendeu? Vou te descer a manha aqui! É isso aí, galera! Eu já deixei aqui, ó! Até os moves que eles têm! Beleza! Esse daí vai precisar saber os moves, principalmente os do Stunt Tank! Eu acho que eu não levo ele no Red Soys com o Tanque! Do quê? Os com o Tanque! Eu nem sei se ele tem! Não tem! É um Gobat... O Weaknizel e o... É um Crowbat! Um Haunt Crow! Tem que ser! Já tem que ser! Haunt Crow é... Eu tava usando uma Citrus Berry aí! Aqui dava pra tomar um congelado aqui, velho, que ia... Nossa, sofrer isso! Onde é? 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 Boa! Extra Pratina! Boa! Extra Pratina! Por favor! Tu vai me mandar o Hent Crow agora! Dark Vanduulha! Tem Night Shade, Finch Attack, Drill Pack e Astonish! Nenhum Move desses é super efetivo no Polo! Então... Eu creio que eu levo ele em 2 hits! Bom! Tá paralisado aí, por favor! Tá paralisado aí, por favor! Vai, vai, vai! Foi! Super efetivo! Crobat! Crobat! Qual que é o... Cutter! Poison Fang! Supersonic! Bite! Nenhum super efetivo! Eu posso jurar que ele vai vim pelo... Supersonic! Tentam me dar Flint! 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 Tentam te dar Flint! Isso é Flint, ó! Eu vi você passando por cima do HyperPotion! Nossa, maravilhoso Bate de novo Deve ficar nisso até acabar o moveiro O moveiro dele Não acho que leve um novo hit só Ah, ele errou Boa Amei Palmas Tocantins inteiros na minha opinião, mas ok Qual que é o do Júpiter agora? O Júpiter não O Saturn Golbat, Bronzer e Toxicroak O problema é esse Bronzer O que eu uso pra matar esse bicho? Ele tem Confuse Ray, Shadow Ball, Guido Ball e Extra Sensory Me fala pra mim Qual que é a fraqueza desse bicho? Ah, ele tem Levitaze também Então o Earth Eu não pego Vamos cadê aqui, Bronzer Bronzer, Estilo Cíclico Fraquezas Fogo, Ghost e Dark Ele é fraco quanto é Noturno? É Ele tem Extra Sensorial E aí Jiro Ball Com Y Battle Ball Como se quiser Confuse Ray e Shadow Ball Qual que é o primeiro Fogo dele? O primeiro Copa do cara? Gobat Gobat Eu acho Eu acho Que essa é uma luta Que dá pra perder o do cara Se eu der azar Inner Focus E aí o Toxicroak tem Anticipation Ele tem lutador Ele tem Toxicroak tem É por isso que eu trouxe um Pokémon Que é voador Ele tem também Poison, Dark E Insta Um X-Scissor Ele trouxe um tesorinho por causa disso Ele é o único que nada vai dar super efeito Aí nem eu acredito Por aqui Cadê? Cadê? Aqui, cheio Razor Call É o que tava faltando pra gente Eu mandei Eu mandei pra você Veja Veja No Discord No Discord Dos Pokémon Que o bicho tem Bem, se dava pra confronto Eu sei que tem um monte de cara aí Que na verdade nem queria Isso é uma luta dupla Acho que não Espero que não É só o sacou Não me assusta não O jogo O carro foi É, o bicho é cheio de Cover Novo E Só pra você levar ele Vai Acho que eu não tava com a confusão Medo, medo É, polo Você só precisa acertar ele Só ele que você precisa levar, polo Vai 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 Polo Precisa levar ele Vai Isso Pra deixar que o ESP da galera Se vira com o ESP Ah, eu entendi Onde esse peixe Tava vendo o que faz? É Ele dá uma tremidinha Eu acho que isso ajuda mais o player Do que o inimigo Então tudo bem Ele não tem counter, né? Esse bicho, né? Não Sem counter Se tivesse counter Ele ia ser perigoso Ele usou os outros Barry Ele tem Brick Break Não, mas não O tesourinho Sim, é Praticamente Mooney É o bicho Por isso que eu falei Passem O louco De vida Sacanagem, né, cara? Que bom que ele é Muito efetivo Rolando trola, não Receba esse super efetivo Não trola, não O que é? O bronzer Qual é o move dele? Vamos lá Move do bronze Extra Sensoric Gyro Ball Confuse Ray Shadow Ball Ivo, você tanca Ivo Vai, você consegue Ivo Você é o mais forte Do grupo Vai Dark, Ghost E Um turno Matasminha E fogão Das casas do Bahia Ivo, você é o mais Boa aqui Vai Você é o tanku Do time Tem certeza que ele é Fá contra Noturno Ele tá Noturno Acabei de dar dano Não deu nada É o mamar Vou morder ele Até a morte Dentes Vai, mais um flint Vai Mais um flint Mais um flint Isso Morde ele Até a morte Isso Dentes Dentes resistentes Se tivesse crunch Esse bicho não tem fraqueza Noturno nem fudendo Não deu super efetivo Concordo Vai fazer o que, né Um furrel Aqui Num bicho Aqui E um E um furinho Aqui Matasportions Vai que eu Tropeço em algum Vagabundo Que eu Não devo ter E ele ainda é Entendo nada Eu acho que não Vou fazer isso Mas Vai que Legal Saturno Fica ali do lado Ah Beleza Beleza Gente No próximo episódio É o episódio Da gelatina Tá E A gente tem que subir Um monte Do 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 Corote Lá Pra 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 tentar Capturar A gelatina Nossa Vão ser Três lutas Falando de uma Militantes E depois Ainda tentar Capturar A gelatina Já que eu nem sei O que que tanca A gelatina Easy Acho que o Bob Nelson Eu vou ter que levar Não percam O próximo episódio Que vai ser Passando mal Ofendendo a mãe De várias pessoas E criaram o jogo Próximo episódio Nós vamos atrás Da gelatina Nossa Se não me engano Precisa de Rock Climb Pra chegar lá Onde tem Falou Valeu Até mais Fui E eu vou Já dar uma Ajeitada No time Pra Já ficar Redondinho Pro próximo episódio Próximo episódio